Não tá aí aqui em Beleza, tá. E já que o professor vai liberar, viu? Aí, aí, aí. Beleza. É, os repórteres. Chegando, já estamos ao vivo pelo Facebook, Rafael de Lima Rodrigues. Já no blog Ciências Educação também. Olha aí, Renan. Nessa posição, não vai pegar o Joelso. Diminui também a altura não, Renan. Essa altura, o que você acha aí? Conta a sugestão do Joelso. É, então agora sim, nessa posição, enferra todo mundo. E a estrela vermelha brilhando aqui, Rafael. Hoje é dia de Botafogo e São Paulo Cristão. É isso? É isso. Hoje é Botafogo e Sousa. Não, não. É Botafogo e Sousa. Botafogo e Sousa. Botafogo e Sousa hoje. É o seu Botafogo aí no... E o 13. É o São Paulo Cristão. Em Cruz do Espírito Santo. Isso. É, futece. Bom, para aí, Manão. Em destaque, Silvio. Já já a gente vai comentar. É essa parte de esporte que o campeonato carioca é o vai e vem. Jogou Flamengo e base, vai jogar de novo. Jogou Flamengo e base. Jogou Flamengo e base. Jogou Flamengo e base. Jogou Flamengo e base, vai jogar de novo. É a regra deles. Cadão tem sua regra. É isso, Joelso. Boa tarde. Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou Joelso Silva, do Forró Regaça. Passando por aqui, né? Para agradecer a todos. da filha do Aguagrande, que acompanha os nossos trabalhos. Agradecer aí minha esposa, ouvinte, está aí em casa acompanhando. Mandou eu mandar um alô. Emelie, Alisson, também está aí ouvindo. A Rádio PM, Monte FM. Agradecer a todos. E dizer, né? Agradecer também o pessoal que acompanhou a gente ontem, lá em Santa Rita. Não é isso? O professor Rafael que estava acompanhando a nossa apresentação na CMI. 12, TV Web, onde a gente fez uma participação. Levamos aí um repertório bastante variado. Lá o pessoal curtiu muito. E já fomos convidados aí para fazer parte do São João, lá de Santa Rita. Estamos muito agradecidos pela recepção do programa. Agradecidos ao Somoplast e toda a equipe que deu aquele apoio ao Joelso Silva e ao Forró Regaça. Dizendo aí que estamos levando aí um repertório para toda a galera. Ainda em toda a região aqui de Alagoa Grande e região de cinco vizinhos, né? Vamos daqui a pouco informar aí também os nossos patrocinadores, né? Agradecer aí os nossos patrocinadores que deu aquela força para que fosse possível, né? Que a gente fizesse essa apresentação lá. A gente só tem a agradecer a cada um de vocês e a Deus primeiramente e a cada um dos patrocinadores. Olha aí, Joelso e Mari já entrou no Face de Chaco e foi a primeira faculdade. Eita, professora de matemática, gratuada pela UFTV. Aqui, no povo universitário de Alagoa Grande, esse menino. É a Mari Lene. Quando salve a espada, a coordenadora comunicou, dizendo que ela não foi aprovada. Salve a espada, aprovada e ouvindo. Não foi. Não, não, não tem nenhuma Mari Lene, não. Não tem? Tem. Coloca o N, Mari Lene. Aí apareceu. Porque o nome dela era assim. Agora, Joelso vai explicar por quê. Mari Lene. Isso, isso foi durante a... Quando foi fazer o registro dela, né? Aí o pai falou, né? E o escrivão acabou escrevendo, colocando a lei em poema, né? E acabou que ficou Mari Lene. É o único, né? Até hoje, o nome dela é único. É isso aí, Joelso. Joelso, e aí o... A sua agenda aí, nesse mês de junho, como é que tá? Ele faz esse show, muito show por aí. De Santa Rita, vai ter esse show que você vai fazer? Isso. A gente já está planejando aí shows até mês de junho já. Quero lembrar a vocês que em breve estaremos fazendo um show na Vila São João, né? Na organização do nosso amigo Daniel, né? Na quadrilha do nosso amigo John Daniel, né? Já está se planejando aí. Tudo indica que vai ser lá no bar, tudo dando, viu? Tudo já fica aí na expectativa que vem novidades por aí. Vem muita novidade por aí. É. É isso aí, ó. Vamos agarrar os planos aí, esse ano de 2003 aí, pra você aí. Já fez algum show lá esse ano de lá? Isso. Ontem, como eu falei, fizemos a apresentação lá em Santa Rita. Hoje, a gente teria um show hoje aqui no Balneário Irasena, só que foi cancelado devido a tantas chuvas, né? Aí não fica tão legal. Aí ficou pra um dia de sol, vamos ver se domingo, né? Foi cancelado a dia pra domingo, dia 26 de março, no Balneário Irasena. Sábado, dia 1º, estaremos no Distrito de Zumbi, na casa de show do nosso amigo Godo, né? Aguardando aí, Zumbi, Distrito de Zumbi, em breve estaremos chegando juntos. No domingo, dia 2 de abril, Balneário, Portal do Brejo, estaremos lá em Alagoinha, né? Em Alagoinha fazendo mais uma grande festa no Portal do Brejo, valeu? Os nossos contatos para a show, os nossos amigos, que são 83-991-69-5895, pra tocar casamento, batizado, aniversário, estamos à disposição. Agradecendo desde já o nosso amigo Bibio Jatová, que é um dos patrocinadores do programa Da Hora da Cultura, e o nosso amigo e professor Rafael Rodrigues, do programa Informativo GMAG, a gente agradece de coração. Valeu, valeu, valeu. E assim, se você pode ensinar também, você vai também, né? Você pode assistir também a intensidade, vai? Isso mesmo, estamos à disposição aí, todos aí, o pessoal que escuta em outra missão, localidade, internet. E a missão é rapidamente, né? Também, né? A gente é muito conhecida ali, a região, tem o Forró Cultural do São Miguel Luiz, lá em Areia também, já tocamos. E já estamos em contato novamente pra tocar lá, se Deus quiser, agora nesse mês de março também, um show também lá pra Cidade de Areia. Foi valeu, ó. Se você quiser aí, contatar você aí pra fazer esse show aí, só entrar aí e contatar aí, né? É, eu vou ter contato aí pelo 83-991-69-5895. Beleza, contato aí o João S, o Silvio Alívio, esse cara aí é show, viu? É, pode te contatar aí que leva aí pra sua festa de casamento aí, batizada, aniversário, todo tipo de festa, não é isso? É, isso aí, Silvio. Valeu, João S, é obrigado aí. Se tiver mais uma coisa aí pra falar aí, pode falar aí, beleza? Pode ficar à vontade, professor Rafael. Aí, professor, aí. É isso, é, aqui, ó, colocando a pauta do programa de hoje, você vai lá no blog e já tá lá, já tá lá, já pode curtir, através do blog, pode compartilhar. É isso, é o programa informativo Jemag, recebendo o Jor Elcio Silva e o repórter Silva foi lá, curioso, né? Ele é muito curioso Ele é saber para o homem Corregar essa Corregar essa é bom É a informação E Joelso Estamos aqui A gente tem também na pauta Essa parte de Educação E você também tem interesse Você terminou o curso na escola normal Foi a última turma? A penúltima Foi isso? Isso mesmo Formado em técnico Em pedagogia Hoje eu estou cursando Letras Libras Estou no primeiro período E pretendo me formar normalmente Em mais uma graduação E fez o ADR Incessantemente? Foi em 2002? Foi em 2002 E não sabia Se você tivesse me procurado Você estaria cursando Quem foi lá foi Maria dos Anjos De Caerna, Quilombola E ela passou para Cuité Passou O Bruno Ele fez o cadastro com Dorina, a professora Dorina E o Aline também ajudou Muito bom Ele também foi aprovado Ele foi para Sumer E sempre tinha dificuldade Do transporte Eu levei Só tinha Maria dos Anjos Mas ela tentou ajudar ele na prefeitura Tentou na ação social Divina dificuldade E o Cidrino até foi também Foi ele que trabalhou Vamos lá Fez uma boa matéria Amado Foi Está confiando Está estudando aí Na Rua do CIG Está uns 5 térmios Parabéns para ela É uma garota muito inteligente É isso aí Deus abençoe a ela Maria dos Anjos Passou para a Física Passou para a Física Passou para a Física Olha, o Senhor vai me ajudar Para o Senhor Olha, é uma alegria Com certeza É a professora Maria Vitória Ela fez Engenharia de Biotecnologia Aliás, está cursando Mas já foi a disciplina Que já foi aprovada as três Física 1, Física 2, Física 3 Ajudei com o maior prazer E No caso De Maria dos Anjos Ela vai fazer Física É muita Física E depois ela tem interesse Na área de saúde Aplicar em Física Médica É uma área muito traição Terminou que o emprego O que ninguém quer fazer É assim Mas tem muita gente fazendo Direito Tem muita gente fazendo Agora sim Bem que direito Não gosto muito não Você jura lá Que vai dizer a verdade Mas você só ganha dinheiro Se defender o seu cliente Se o seu cliente Pagado Você defende Aí é onde é que está É a dificuldade É a dificuldade É E Aqui já tem muitos São advogados Em Alagoa mesmo Inclusive Fabiano Luz Falou pra mim Que vai desistir da política E se dedicar A essa área De advogados O mando Alberto Se deu bem Hoje está rico É Pegou muitas causas Para defender o cliente Ganha dinheiro Mas tem que defender o cliente Você defende ele É Aqueceu É Nossa É Sim Então Às vezes também Contribui Para brechas A língua Ela adora Sempre encontra uma brecha É É Assim E João Aqui Na universidade aberta Tem dez cursos Da UFPV Matemática Marilé de peixe Marilé 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 de peixe Esposa do Pinto Aelsa Fez matemática De ciência de matemática Sendo que tem mais cursos Vocês se lembram? Tem Tem É depois Pedagogia e computação Três Aí tem mais três Na área de Ciências 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 Biológicas E ciências Naturais Se não sabe Para essa Estou dando aí No papelzinho No papelzinho Cilindra Mas eu posso trazer Um cabelo Não, mas olha isso Já disse Sei, né? É São mais quatro Agora Diz aí Mais quatro Na área de letras Na área de letras Isso Letras Inglês Isso é que é Uma mente Refrescada É Isso Então A área de letras Está de parabéns Com esses cursos De graduação De qualidade São cursos Da UFQB Isso é importante Que se diga E o primeiro Aluno de matemática Foi Vital No caixão Rapaz Vital O homem Da Dom Vital Aqui Da mortuária Ele terminou Mais rápido Porque já tinha O curso de engenharia Mecânica Aí adiantou Algumas disciplinas E hoje Professor Do PHB Não gostou muito Da pandemia Ele comentava Que situação Tem que colocar A nota no aluno Se ele tivesse Pino Mas a lei Essa não podia Reprovar E já o FCG Está recuperando O período Atrasado A gente começou Dia 13 de março O segundo Período Em 2022 Portanto Quem foi aprovado Como Nossa amiga Que não bora Maria dos Anjos Bruno Que não bora E outros Na UFQB Que irão As fiel Somente Em agosto Divido Ao período Atrasado Que a gente precisa Recuperar Não é botar Notas O aluno Precisa Aprender Parou A gente tem Normalista É verdade Então Na UFQB Tem O cenário De saúde Em Cuité É Física Tem Matemática Química E biologia Na área Na área De educação Certo E você sabe Quais são os cursos Da área De saúde De Cuité Nutrição Olha o curso bom Nutrição Enfermagem E farmácia E já tem alunos E já tem alunos Graduados aqui Em enfermagem Filho de Zé Tico Felipe Sobrinho de Zé Romeu Graduado em matemática Na área Do CG Cuité Tem o Anderson De farmácia Também Muitos alunos Já passaram E outros Estão rindo Claro Acho que Tinha uma aula É a universidade O professor Rafael Estrada Desde 2007 Muito bonitinho Muito bonitinho Muito bonitinho O CG Amos de Cuité Ela é choro Seu prazer De ir lá Uma professora E a 2V Que é Agora na cidade Cuité Aí sim É muito Muito bonitinho Mas estava aqui Você estava falando De frente Você não teve o prazer De ir lá Não É verdade O CG Amos de Cuité Ela é Muito bonitinho Lá E você falando Com esse telefone Assim fechado Está saindo Porque ele está Perto do outro Que está aberto É verdade Se você tiver Ali no canto Da parede Falando com o microfone Aberto Vai sair A qualidade De agora É quando você Se aproxima E está tudo azul Aqui Mas eu não queria Mas espera aí Será que foi Doado pelo prefeito Sebrum Que ele adora o azul Ele adora o azul Mas existe Ele está A gente também Pede Olha Rapaz Essa observação Aí E aí Mariota Vai dar uns pulos É isso mesmo Mariota Está tudo azul Aqui Rapaz Programa Informativo Grupo de estudo Nociplinar Aqui pelo Face Também É Estamos Estamos Ao vivo Charles Camaraense Aí Um abraço É prefeito O prefeito O prefeito O prefeito É O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito Ele está doando Uma casa Para quem não tem condição De comprar a casa Todo mês Ele está em doação É um mito Que o prefeito O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito Você diz Em outra cidade Ela foi grande Outra cidade Do brejo Da Bahreia É o prefeito O prefeito O prefeito O prefeito Da cidade O prefeito O prefeito É o Tudo A rede social Muitas Muitas obras Jogas Estavam fazendo Lá na cidade E muita Muita coisa Importante Lá Muito bom E mandar uma Lua Para o Gastel A mesa Né Professor Rafa Olha aí Olha aí Vamos cumprimentar Aurecida 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 Estamos aqui Também Com Ronaldo Santana Nosso amigo Ronaldo É um trabalhador Acertiva muita gente A conseguir Um ganha-pão Na usina É Que ele Representa É Ele está aqui Dando Boa tarde Estou ouvindo o programa E Lúdice Entrou aqui A mãe do vereador Que é disso No bar de fato Estamos escutando Estamos no Face Lúdice Vale lá E deixa Apesar Fala Para o vereador Que é disso É isso aí Vereador Parabéns Que está trabalhando Pelo município de Alacur É isso aí Parabéns Estamos aí Ao seu discor Valeu Repórter Com certeza Olha aí Ô Craneuço Ô repórter Silva Terem que fazer Parceria Tá Ele tá E aqui você não vai Se preocupar Se ele não quer que você Traga a reação de notéria Porque aqui o patrocinador Já autorizou Quem é o patrocinador Nesse programa Gente olha Você é o papai Rodrigo Ô 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 Já tá Resumindo Tá Só Essa também Quando quiser trazer Sua notícia Tá Porque o professor Paga Para Divulgar E também Abri espaço Para quem quer fazer Sua divulgação Isso mesmo Eu quero cumprimentar Aí também Os meus músicos Então todo mundo De parabéns O nosso amigo Luciano Ouvindo em casa O nosso amigo Dominguinhos Nosso dedinho de ouro Mário Rodrigues A nossa cantora Quero cumprimentar Todos que Direto e indiretamente Aí acompanham a gente Pelas redes sociais Quem quiser acompanhar O nosso trabalho É lá pelo Youtube Forró é graça oficial Valeu Vai encontrar lá Os nossos trabalhos E amanhã De hoje pra amanhã A gente vai estar lançando O vídeo A apresentação da gente Na eleição da Rita A gente vai estar apresentando Também lá no nosso canal Pra quem quiser acompanhar Valeu Agradecer aí de coração A todos Que acompanham O Forró é graça Valeu Na situação A pessoa abrir a porta Sim Cara com um assaltante É perigoso abrir a porta De madurada É incrível Tem isso também Então todo cuidado é pouco E a gente está acompanhando aqui A Pira Livre Chico de Adolfo E mesmo sofrendo Como sofreu Machucar o orelho Em falta de respeito Um idoso Com problema de saúde Está pra fazer a cirurgia No rosto Nossa Não tem que ter que ver É Não tem que ter Não tem que ter Não tem Não tem Não tem A CIDADE NO BRASIL 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 eu vou ficando por aqui quero agradecer a todos os ouvintes os internautas João Elson, se você despede por aqui o evento que você foi você precisou do transporte isso, como a gente precisou do transporte a gente contou com a parceria do nosso professor Rafael do ganhador Play Wheels também que ajudou o nosso amigo Arilson Guinetto também da Aérea de Solar que ajudou a gente para que a gente pudesse se deslocar até a cidade de Santa Rita e que fizemos a participação lá a apresentação e deu tudo certo, graças a Deus quero agradecer do coração a todos que acompanharam a gente pela internet e agradecer também aos patrocinadores muito obrigado professor Rafael e o José Miel na verdade é o Miel do Tago da Pantificação de Excelência sentando aqui também boa tarde para todos e agradeça também a Lagoa Grande potei laranjas barrilhas verdade isso já conhecia ele vende há 60 anos ele já conhecia ele sim a gente também fomos feirantes também pelo bom tempo deixamos agora uns dois anos atrás nunca vendeu Laranjabaia? não, não cheguei a vender não mas outros tipos de... ontem eu comprei eu comprei 40 reais Laranjabaia para ajudar a nossa coisa é falar você também na barraca do Chico de Alô domingo você ouvinte seja solidário e realmente falta segurança é uma falta de segurança grande no final de semana e até para prestar uma queixa não tem delegada mas desde a época que viu a delegada que era assim ela saiu e continua no final de semana sem delegar você precisa viajar até Parabira é isso aí frutas regadas e cultivadas na nossa terra aqui natural vamos incentivar incentivar sim o povo a comprar os nossos produtos não é isso? muito bem é mais saudável se você tem um suco de laranja e laranja do lado é melhor chupar laranja agora se você tem um refrigerante e tem um suco é melhor tomar um suco e aí João? é verdade mas João, eu acho que ninguém ia dizer outra coisa é melhor cachaçinha do meu irmão é o pessoal do o robô é verdade é nosso amigo Luciano que está aí assistindo em casa ele sabe disso é é misturado agora é o que está na época do caju e outra fruta maravilhosa é a banana natural que maravilha valeu Joel só obrigado para a sua participação e não esquece de avisar se tivesse avisado com antecedência você teria carona na era dos réis com o professor Rafael é um carro velho novo que eu vi que eu vi que eu vi que ele vai só e serve vai para Campina Grande vai para Cuitéreo vai para João Pessoa e podia ter ido para Santa Rita também mas não vai faltar oportunidade porque agora o forró regaça está trabalhando na nível de Paraíba e com certeza isso forró regaça agora é destaque estadual isso mesmo agora aqui tem uma dificuldade se a gente colocar a música eles bloqueiam eles tem é difícil sabia dessa que tem esse tem esse detalhe tem esse detalhe Nelson quando coloca no Face música aí de repente cai porque é a exigência dos direitos tem cantor que não permite então você for fazer uma divulgação no rádio você procura divulgar a música original certo não cantar a música de outro cantor porque quem está fazendo o programa pode ser presidente de casa e no meu caso eu evito também para manter a live tem gente que vê agora daqui a pouco é 300 daqui a pouco é 500 então vai crescendo a visualização porque permanece lá as minhas lives está sendo uma live agora o Gemag o informativo o Gemag grupo de estudo disciplinado elaborando vai lá fala aí faz o grava no Whatsapp aí no Whatsapp eu e o Joelson agora programa informativo Gemag grupo de estudo disciplinado em Alagoa Grande acontece todos os domingos às 12h30 às 12h isso vai lá Joelson fala e já deixamos aqui registrado em breve vamos estar aqui com o grupo completo o quarteto fantástico aqui formar a regação vamos estar aqui ao vivo fazendo aqui o programa informativo Gemag viu pode ficar vontade está se aproximando do São João já está vindo a prévia de São João rádio que é que vai comemorar o aniversário dia 27 de março dia 27 de março é aniversário da cidade também e porque são duas grandes festas alô prefeito sobrinho onde está alô secretário de cultura e turismo Marcelo Félix onde está é preciso pensar numa programação também para comemorar o aniversário da cidade e é onde a gente mora onde a gente vive porque quando eu falo em município começa a nação rural isso aconteceu em 26 de julho de 1865 descoberto pelos historiadores em Avelar e o escritor Guedes parabéns parabéns e aí Jorge dia 27 de março também o meu aniversário muita gente queria cantar os parabéns no dia do meu aniversário na sala de aula nunca conseguia por quê eu dei um brinde para fazer essa pergunta eu vou dar novamente quando chegar o dia por quê eu cantava as parágrafas para todo mundo chegava o dia do meu aniversário em 27 de março ninguém cantava ninguém cantava por quê na sua opinião Jorge talvez porque na semana você já cantava e aí por quê é possível porque a vossa excelência não permitiu não permitiu meu Deus sério quem não gosta meu Deus parabéns mas o senhor vai não pode não porque não gosta mas tem outro e eu falei agora também eu falei agora mesmo como eu digo porque era a emancipação política do município era comemorado no aniversário da cidade e de fato era feriado com a descoberta de 26 de junho ele mudou o feriado agora é 26 de junho não é isso então nunca conseguia mas a gente pode continuar comemorando sim e o forró regaça não cantou dia 1º de fevereiro porque não articulou com uma série porque eu disse que ia pagar a taxa que você cobrou para tocar agora faltou articular então o padre ele encerra a programação religiosa o padre mas os artistas podem ter sua programação inclusive muitos jovens vêm de longe depois da procissão tem a santa missa e quando encerra quer uma diversão até em bolo o povo quer trabalho e diversão e quer religião também todos nós precisamos mas o que aconteceu é que o prefeito fez a programação da festa social no dia 10 dia 11 de fevereiro e ele mesmo concordou com o padre e encerrava ele primeiro então houve uma falha se vai encerrar ele primeiro é para ter uma atração o joelho estava à disposição e o Marcelo disse que não foi consultado não foi procurado então eu viajei então tentei essa comunicação com antecedência já está sabendo aliás o bispo chegou aqui e disse que o dia da santa vai ser todo dia primeiro mas eu acho que isso não está correto porque o dia da santa é dia 2 se não dá para fazer em procissão dia 2 porque o padre vai para Guarabira exigência da diocese é a hierarquia na igreja preciso respeitar a hierarquia então nesse caso a gente a minha sugestão mantém o feriado dia 2 em homenagem à santa não tem festa mas tem não tem procissão mas tem o feriado e onde você está no Rio de Janeiro vai se lembrar que é feriado dia da santa em Alagoa e faz a procissão no domingo no domingo seguinte após o dia 2 muito tranquilo vai dar muita gente deu muita gente deu porque foi feriado agora muito que estavam trabalhando vocês sabem trabalhando João Pessoa trabalhando em Campina Grande em outras cidades não puderam comparecer aliás quando começou a santa missa chegou o deputado João Boço tem uma entrevista com o deputado João Boço eu já coloquei então ele conseguiu acompanhar a santa missa mas perdeu a procissão mas na hora que eu fiz entrevista ali em frente da antiga rodoviária não tinha ninguém estava ali porque muita gente deixou de comparecer milhares de pessoas isso precisa ser revisto e não depende de isso não quem decide o feriado na cidade são os vereadores o prefeito que acabou com os vereadores e os vereadores aprovaram você como artista pode ter sua opinião sincera fica montar eu dei uma sugestão fazer manter o feriado dia 2 e encerramento no domingo então ali teria procissão e teria show agora agora se o prefeito quer fazer uma programação depois os artistas poderiam se reunir e conseguir uma programação inclusive fazer como eu fiz dia 1º de fevereiro não sei se você se lembra de santos eu fui lá em esperança contratei um palco aí teve você teve outros teve a banda de hora de estar convidando o tio roberto o chato que Deus entenda não pôde comparecer e sina de cair na peu com as ciradeiras então a gente fez o show com a ajuda dos amigos Beto do sindicato teve outras pessoas contribuiu para me lembrar aqui a lista de pessoas então e a gente fez você como artista pode chamar o exambito fazer uma reunião vamos fazer uma comissão aqui vamos fazer uma festa da boa viagem tirou as palavras tirou as palavras na minha boca professor Lapaio eu acho que a cidade ainda deixa muito a desejar na questão de cuidar dos artistas digo isso em razão das bandas até porque o teatro também também passa com muita dificuldade a parte teatral mas eu acho que falta montar ainda essa condição em que seja discutido eu já tive algumas conversas também já com o secretário da cultura uma pessoa do nosso amigo Marcelo Féros graças a Deus a gente vem tendo uma conversa amigável vem dando tudo certo mas eu acho que ainda precisa se articular dessa forma criar comissão que venha a ser debatido e que traga renda realmente para os pequenos artistas eu não digo nem os grandes porque a gente tem os grandes aqui que já faz parte da comissão mas eu acho que também deve ser direcionado para que chegue a ponta os artistas que mais precisam também mas tudo isso tem que ser debatido durante o decorrer da gestão então ótimo vamos continuar para que dê tudo certo nas próximas organizações das gestas mas eu fico por aqui muito obrigado a todos vou levando esse presente aqui com o nosso amigo e o professor Rafael me deu aqui muito obrigado por tudo valeu valeu aí sejam a gestão aí a festa do professor Rafael que boa sorte aí com as novas pistas e o sucesso do formor regaça é uma graça valeu é isso você me lembra recorde hoje é dia de jogo pelo campeonato do carregão o jogo o sol vai ter decisão vai ter decisão é o semifinal hoje e São Paulo cristal e cruz do espírito santo isso e não 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 de novo errou não é bota fogo e sousa em João Pessoa aí ele fala na matéria aí ele quiser verá aí ele quiser achar mas já dá tempo pra gente assistir na atenção já dá e em cruz do espírito santo é o galo que vai lá é o treze treze em São Paulo cristal são os quatro finalistas da disputa do título do paraibano dois mil e três professor eu vou divulgar aqui uma uma um trabalho aqui viu beleza vou divulgar aqui mais que um termal viu é na rua na rua vim da preta ali do que é rua e marrosa lá tem móvel de todas as qualidades viu tem litificador tem tem aparelho aparelho de som tem tem milagre tem porções de de todos os tipos viu tem geladeira tem fogão tem tudo que você quiser só ir lá viu comprovar lá viu mais mil bem móveis viu tem a candidação lá de ministro santo viu mandar uma alusão pra ele lá viu é vai lá e comprova a loja dele lá é show viu é vendas e compra de imóveis novos e usados viu a loja lá é top na cidade boa tarde pra você aí e bom trabalhar pra você aí toda a sua família valeu é isso aí mais que imóvel viu vai lá e comprova o cara lá é show de porta viu valeu professor olha aí repórter silva é acompanhando agora as novidades da rua Serra Uxo é ao vivo e a coisa aqui nos estúdios é a Ruzera Uxo é a Ruzera Uxo é a Ruzera Uxo é sempre eu vou representar se eu recolto o povo é mandar um alô toda a galera lá da Ruzera Uxo especialmente a minha mãe que está na escuta o programa aí boa tarde minha mãe que eu lhe abençoe me abençoe aí a minha esposa Helena meu cunhado Piava a minha cunhada da Delta em preto Zé Feitinho seu seu técnico do apartamento junto com a sua esposa em família Zé Feitinho também e todos os ouvintes do começo da rua da primeira casa em cima lá com certeza estão na audiência também né e mandar um alô aí para todos os galistas né que sempre dá pra troca passa sempre agumelizar o lixo né mandar o alô lá acho que é o nome do rapaz lá que mandou fazer que é Antônio se for isso aí depois você você um trabalho viu mandou uma alô para o pastor dos carisma para a limpeza da cidade de Alacurante essa situação amasagador tudo aí passam lá e parabéns aí para a justiça aí a prefeitura nos fazerá com o grande é o repórter silva agora compartilhando a informação passando pelo imprensa é pelo grupo imprensa aí sim aí o repórter silva ele está indo aí no imprensa com a pia no imprensa você já está conectado aí? já está conectado então bota no imprensa aí e empresta para mim que eu faço uma coisa aqui presta aqui no imprensa aí sim valeu então chegando agora a época de chuva é hora de reivindicar a semente e tratou para ajudar a gente pronto como é paraíba professor é isso mesmo hoje é dia de São José amanhã os agricultores estão muito felizes que eu vejo muito bem em toda a cidade do Black da Paraíba especialmente a da Cora que eu vejo os agricultores estão pensando aí que ajuda da semente da máquina para acordar a terra dos agricultores é isso aí muito importante porque não pode demorar a gente a infraestrutura da prefeitura municipal de Alacurande para amar a semente e o trator para acordar as terra dos agricultores do município de Alacurande é isso aí professor choveu muito bem na Cora Corrante na cidade histórica de Areia minha terra natal muita chuva lá graças a Deus também e aliás toda a Varaíba a gente veio bem no sertão chovendo muito como o senhor sabe e só está faltando isso mesmo né e o Raílson mandando boa tarde aí para você boa tarde aí para você Deus abençoe você aí toda a sua família valeu é isso aí né é o imprensa é o imprensa é o imprensa é o imprensa e eu vou mandar aqui passando aqui sim é passando aqui na imprensa e tem também é o vice-prefeito Neto correndo aqui já mandaram o vídeo aí o o Tio Silvio Oliveira o vídeo do vice-prefeito Neto correndo aí na corrida que teve hoje cedinho cedinho não sabia não sabia por isso eu não fui por isso eu não fui é rapaz Deus está bem entendendo é teve uma corrida assim olha repórter vamos buscar as informações é vamos buscar as informações por aí viu essa semana toda eu tinha um pôr do entanto né professor eu não estava sem poder falar tem aqui um variador ex-variador Genildo Marques o ex-variador ele sendo entrevistado por Gildo Gildo isso foi foi da mas o Gabriel é auxiliadora é é um abraço aí pra auxiliadora chegando 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 junto mas olha mesmo eu não quis ultrapassar o outro não quis ultrapassar o outro não tá aí tá aí ó ó ó isso isso é rapaz é foi feito foi feito olha olha esse aí é aqui tá pegou 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 é isso aí olha aí tem as fotos aqui né a gente pode passar aqui é olha as fotos o Marcelo o Fex levantando o troféu olha as fotos é isso é isso aí é levantando o troféu e tá também o Neto né é o Gis é o Marques não organização vamos ver outra foto aí significa só observando aí atrás olha só é tá vendo aí tá passando aí fica difícil né porque eu tenho que segurar eu tenho que passar é olha o Gis é o Marcelo e tem aqui na cidade olha lá o o prefeito o prefeito agora se eu ver faz um discurso aqui uma escola é é é um discurso aí que aconteceu deixa eu ver o caminho aqui coloca o caminho aí do lado vamos ouvir o que é que o prefeito tá nas linhas se você colocaram na imprensa do senhor Rafael você procura aqui encaixa aí é um programa informativo você vai aqui ó fruta natural tem a laranja maria também tem a água de pitombeira calma aí agora vamos ouvir o prefeito sobrinho e colocar aqui no início vai se tá escutando não tem que abrir aqui tem que abrir aí tem que abrir aqui não saiu saiu não saiu não o cabelo não funcionou esse cabelo é assim às vezes não funciona eu trouxe outro cabo aqui esse mesmo vai lá na na bolsa pega outro cabo aí vamos ver se a dificuldade desse cabo quando tava sem o cabo dava pra escutar mas agora não dá pra escutar né se vir ao cabo ó opa vê se tá escutando agora não tá saindo não não tá saindo não não tá saindo não 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 tá não é não dá pra pegar nessa dificuldade então esse cabo aqui senhor você vai colocar no lugar desse cabo de alérgico então o cabo aí esse cabo aqui você só vai substituir tirar ele tirar ele e botar no mesmo lugar esse aqui não é doido rapaz esse aqui é um só tirar ele tirar e colocar esse outro é o programa informativo de mais do grupo de estudo de Alagoa Grande que é aqui do lado da fita a copa do uma beijosa é já conseguiu já conseguiu colocar aí já então agora coloca aqui troca o cabo vamos ver o que vai acontecer agora sim opa cadu olha olha ah ah vamos vou ver agora deixa eu ver se vai dar certo agora tá saindo só esse tá não tá tá não deixa pra lá não substitui o lugar também volta volta aquela mesma coisa é vamos tirar aparelho certinho ok é vamos passar aqui aqui no canal de youtube é pronto aí vamos vamos passar por aqui é o rafael estamos ao pego isso canal de youtube rafael agora aí ó nessa matéria do papa vamos o papa falando sobre homofobia porte de armas possíveis e preservação do meu ambiente vamos acompanhar homossexual a criminalização da homossexualidade é uma transcrição de pessoas sociais hoje é proibida e mais se você sente mais clima alguns deles pode ser morrido até não tem morte na rara entrevista consentida a agência de notícias a solteira press o papa argentino escondeu no idioma do seu país ser homossexual não é um crime é uma condição humana disse francisco que reafirmou a posição da igreja católica e classifica o relacionamento entre pessoas no mesmo sexo como pecado primeiro é preciso diferenciar pecado de quem a falta de autoridade também é um pecado declarou contigo sem dizer que Deus ama a todos como são poucos dias depois dos atentados ativos que deixaram quase 20 mortos aqui nos Estados Unidos o papa francisco criticou na mesma entrevista o porte de armas por civis aqui na capital Washington vários projetos de lei que propõem reduzir o acesso da população ao armamento tramitam entre o congresso e a casa branca mas a maioria acaba barrada pelos legisladores em outro texto da entrevista o pontíquice disse que o Vaticano não pode lavar as mãos para a questão do meio ambiente francisco citou o exemplo do desmatamento no Brasil que chamou de um problema sério e que segundo ele vem sendo denunciado pela igreja para a questão é pedido ministro está aí está aí divulgado divulgado é programa informativo gerar então na opinião do papa agora é permitido o casamento não é entre homem e mulher entre mulher e mulher é homossexualidade é isso vai respeitar cada um e vamos ver agora a matéria do repórter silvio no restaurante Aldecine isso está ouvido mesmo beleza é é é é é é valeu que Deus abençoe vocês aí e falou ó e pode ser que é não tá é isso valeu e muito obrigado aí por valeu valeu mesmo valeu professor Rafael e o seis e o e ou o se o o o o o a o o o e o a vel o Boa tarde, madame, no nome da senhora. E aí, tudo bem com a senhora? Eu sou um estímulo recorde, sou da cidade de Bahia, que é o mais importante do programa, deram passeio a todos os dias para todos os domingos, aliás, o programa do professor Rafael Rodrigo, é o Cominformativo de Max. E aqui, o ambiente aqui, eu acho que agora tem 20 dias. Tem um monte de atendimento aqui, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, o professor Rafael Rodrigo? Obrigado, obrigado. E aí, boa tarde, bom trabalho para todos. Valeu. O professor está almoçando. E aí, professor? Valeu. 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 E aí, o professor Rafael, eu vou pintar aqui, eu vou pintar aqui. E aí, o senhor aí, eu vou trazer o dinheiro, a gente com o senhor aqui, valeu? Aqui é o ambiente, aqui é o ambiente ali. É o mestrado. Você sentiu uma bênção. Você sentiu uma bênção? Você sentiu uma bênção? Dá o Bessinho. Dá o Bessinho. Dá o Bessinho ali. Um apoio ali, nós temos aqui em Trocaquedes. Ficamos aí. Então, eu vou. Mas olha, olha o meu ambiente. Olha o peixe que está parindo. Olha o peixe que está parindo. Olha, olha, olha a luz. Todo meu peixe que está parindo. Olha a luz. Olha o peixe que está parindo. 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 Eu vou trabalhar ali, vou ter o que está atrás de mim. É. É, o Repórter Silva foi lá, foi lá e divulgou. Ficou boa matéria. E o Repórter Silva aí está de parabéns. E agora vamos para o campo de futebol. Valência versus Bélgica. Bélgica venceu 3 a 1 no primeiro tempo e ampliou o placar no segundo tempo. Olha só, que maravilha. E agora vamos para nós. mais de futebol. Com o truco da primeira vez que está parindo o Campeon. O quarto do jogo é o Campeon. Qualquer que está parindo, a torcida do Maricelos está claro que o Globo José, É a sombra do jogo, vamos conferir. É... Vitória Fasiano para a Bélgica. Três, três para a Bélgica. Que notação. É a décima... Qual foi o futebol na Bógera? Tá aí, quem? Qual foi o jogador artilheiro aí? Quem foi o jogador artilheiro? Foi ele? Tá aí, Mauro. Eu vou entrevistar hoje de manhã. É, mas o Ninho tem aí. Como é que tá o jogo? Tá fácil? É, nada, tá fácil. E você, Pedro? Qual eu tô vendo? Final, final. Final? A praia vai jogar no futebol aí. Vamos lá, chama aí. Vem lá. Chega, chama aí pra trás. Vem cá. Vem cá. Quem é mais aí? Quem é mais? É, conhece o futebol, Amador. Olha lá. O Morro da Vagre. O acesso para a Serra de Paquiriã. O senhor aparece como é que o nome é que eu não sei. Onde é? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Aí, aí, aí. Essa pita eu prometi que o menino trouxe. Professor trouxe, né? Que vai entregando. Vem, vem, vem. Olha ali. Vem, vem, vem. Segura aqui, segura. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem. Vem. Ó, o professor aí vai entregar. Vem, vem. Vem, vem. É, é, é. O professor ia pegar filha. Vai sentar aí o rapaziada aí. Vai, vai. Vai, vai. Vem, vai. Vai, vai, vai. Vem. Meu marido. Vem, vai. Depois eu ficava aqui Olha aí Chico Quando eu pedia Quando eu pedia É É Esse homem Esse homem gostava A pintou pela manhã Tava pintando atrás E aí senhor, qual foi a Eu tava tranquilo, não sei o que é isso, três a um Três a um Aí o Porque se a Faz um pouco Parabéns aí pelo trabalho Maravilha O Newton tá aí jogando O Newton era torcedor hoje de manhã Aqui ó, a galera A torcida Presente Vamos Vê aqui É É Valência Valência Fazer pelo menos o gol Pra mudar a história do gol É 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 Faz parte do futebol É Tem uns Quatro resultados Você já sabe né Qual é o primeiro A vitória O segundo ó E o terceiro E qual é o quarto Qual é o quarto Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura lá Segura lá No quarto é essa aqui É abusado desse gol Resultado Primeiro é a vitória Segunda derrota E o quarto é abusado desse gol E é isso aí O jogo Valência Perdeu, mas saiu Com educação É o resultado, perdeu Poderia ter ganho Já foi campeão Já foi campeão Na Copa Verão Estamos na décima edição Vamos encerrar aqui o programa informativo Gerardo, grupo de estudo disciplinado De Alagoa Grande O Aurélio Silva chegando Agradecendo a paciência de todos E o João Alessio Silva Vem aqui, formou regraça Fez bonito Vamos encerrando aqui O Aurélio Silva Vai Podem fazer o parabéns O programa informativo Chega Que acontece em todos os domingos E sempre das 12, 30, 14 horas Vai lá, Silvio Tem mais alguma coisa que eu vou passar aqui Passar aqui, por favor Vem lá, filhinho Dá uma diversificação Eu vou brinquecer Por um Brasil melhor Qual é o segredo É o repórcio É isso aí É isso aí Vou mandar um valor aí Para papel Papel, papel, papel Pode ter cabelos aí De barba De sobre ceia aí Se você quiser Bota o seu papel aí Só procurar o mesmo aí Papel, papel Pode cabelar aí De tantos tipos aí Faz a sua barba também A sua sobre ceia Valeu Show de palma Só ainda vai provar Mas, segredo Passa e porra Valeu Boa tarde E até o próximo domingo Segura lá, segredo Estamos saindo Saindo Chegando ao lego Silvio É o preco Total na hora É Programa informativo Gemari Voltará no próximo domingo Às 12h30 Com muita informação E Vamos divulgar Os jogos Das semifinais Da décima Copa Verão De futebol De Anagoriano E aí, torcedor do Botafogo Eu vesti a camisa vermelha Hoje, alegro Que é o Botafogo Da Paraíba O escudo vermelho Jogando contra o Sousa Lá Aí dá tempo Vamos lá Paulo Demater Vamos lá Zé Chave Se Outros botafogenses Estarem em tempo Quem é do galo Torcedor do galo Vai para Cruz do Espírito Santo Lá Jogão de bola É Contra o São São Paulo Cristal Não é isso, Aurélio? Sim São Paulo Cristal É De cruz do Espírito Santo Fui Valeu Valeu Jesus Cristo Comando É É Liziane Miguel José Fobabosa Aê É isso mesmo Estamos encerrando Encerrando Aê Na próxima edição Estaremos Estaremos Juntos Até domingo Se Deus quiser E aqui Saindo do Facebook Continua no blog Ciências e Educação É É Tchau 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 Tchau